Olá alunos, Rodolfo Gutierrez hoje para resolver exercícios aí sobre volume de pirâmides. Vamos iniciar aí com alguns exercícios bem elaborados de como que eu calcule o volume de pirâmides. Olha esse 62 aí. Um sólido maciço foi obtido quando a base de uma pirâmide hexagonal regular de 6 centímetros, de altura 6 centímetros, foi colada à base de uma pirâmide reta de base retangular de altura 3 centímetros, de forma que 4 dos 6 vértices da base da primeira coincidem com os vértices da base da segunda, conforme a figura. Desprezando-se o volume da cola, se a aresta da base da pirâmide hexagonal mede raiz de 5, então o volume sólido obtido o incentivo dos cúbicos é, olha só, questão tranquila. Note então o seguinte, vamos dar um zoom aqui para poder olhar melhor essa figura. Essa aresta aqui da base da pirâmide hexagonal mede raiz de 5. Deixa eu pegar uma cor aqui legal. Esse pedacinho aqui, ó, mede raiz de 5. Então, lá em cima, na outra pirâmide, também tem o mesmo valor, raiz de 5. Se uma tem raiz de 5, a outra também tem raiz de 5. Então, poxa, dá para eu calcular o volume da área da base da pirâmide hexagonal e multiplicar pela altura. Já achei o volume aqui desse, igual uma casquinha de sorvete, né? Dessa pirâmide aqui, ó. Só que a casquinha de sorvete é cone, não pirâmide, né? Mas só para o formato aqui, assim, a posição, lembra. E depois eu tenho que fazer daqui de cima. Só que daqui de cima eu só estou com uma aresta. Tem que achar a outra aresta aqui, ó. A outra aresta é essa que sobe aqui, ó. Então, eu tenho que fazer uma articulação para saber quanto que vale essa aresta, ok? para ele, sim, finalizar o cálculo. Porque essa aresta... Essa é a segunda aqui, ó. Você pega o de azul. Ele disse... Foi obtido com a base de uma pirâmide hexagonal regular, com a base de uma pirâmide reta, de base retangular. Base retangular. Então, a base é um retângulo, né? Não um quadrado. Base retangular. E aí que nós temos que ver essa situação. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vou fazer primeiro a área da base aqui do cone maior. Do cone não, da pirâmide maior, tá? São seis, no hexágono, são seis triângulos equiláteros, de lado raiz de cinco. Seis triângulos equiláteros, de lado raiz de cinco. Deixa eu buscar aqui para a gente, aqui no triângulo equilátero. Ó, vamos olhar aqui que eu trouxe esse hexágono aqui já dividido. Só para o pessoal lembrar para eu não tentar desenhar ele novamente. É um hexágono que é essa base. Só que aqui mede raiz de cinco. Aqui mede raiz de cinco. Tudo é raiz de cinco. Então, assim como aqui é raiz de cinco. Raiz de cinco. Lembrando que são seis triângulos equiláteros. Por ser seis triângulos equiláteros. Vamos zoom aqui. Vou fazer a área da base. igual a seis vezes a área de um triângulo, que é lado ao quadrado, raiz de cinco ao quadrado, raiz de três sobre quatro. Essa aqui é a forma da área de um triângulo. Lado ao quadrado, que é raiz de cinco, raiz de três sobre quatro. Vezes seis, porque são seis triângulos. Então, a gente tem a área da base igual a raiz de cinco ao quadrado. Vai sair da raiz, vai dar cinco. Então, vai ficar seis vezes cinco raiz de três sobre quatro. Já tirei da raiz ali, né? Tirei da raiz não, tirei do parênteses, do colchetes. Então, vai ficar aqui, ó. Seis, dá para simplificar com quatro. Por dois, vai dar três e vai dar dois. Então, a área da base é igual a três vezes cinco, 15 raiz de três sobre dois. Guarda essa área da base aí. Agora, eu quero o volume vezes a altura. Volume da pirâmide hexagonal Área da base vezes a altura. Área da base é o quê? 15 raiz de três sobre dois vezes a altura, que é seis. O seis dividido com dois vai dar três. Três vezes quinze. Volume da pirâmide hexagonal é igual a 15 vezes três. 45 raiz de três. centímetros públicos. Guarda isso aqui. Tá? Guarda isso aí, porque agora eu vou juntar com um outro volume. Que é o volume que é o volume aí da pirâmide de base retangular. Só que eu tenho que achar esse retângulo aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. É, grava. Acorda a imagem, né? Tudo bem. Vou fazer aqui, ó. Eu vou ter o retângulozinho que é aí dando um quadrado. que é o retângulo da base. Estou botando ele reto, mas ele está de lado ali, a base triangular. Só para o pessoal entender, é melhor deixar ele de lado. Melhor deixar ele de lado, né? É um retângulo. Aqui está assim, gente, ó. Vamos lá. Aqui embaixo, eu já sei que é a raiz de 5. Mas está faltando o lado azul aqui. O que acontece com esse lado azul? Você pode entender aqui, ó. Quando colar aqui, essa parte azul, ela vai ficar bem aqui, ó. Ela vai se encaixar bem aqui, ó. E aí eu vou ter um triângulo fechando aqui, ó. E aqui, eu vou ter um triângulo isósceles, que é um triângulo com dois lados iguais, que são os lados verdes, e eu quero descobrir esse lado azul aqui. Só que isso aqui faz parte desse hexágono, ó. Na verdade, o que vai estar acontecendo ali nesse hexágono é esse aqui, ó. Eu tenho isso. Daqui até aqui. Depois eu tenho daqui até aqui. E eu tenho que achar esse fechado aqui, ó. Vou ter que achar esse fechado aqui, que é o que eu tô caçando. Ó. Tá? Então, o que tá acontecendo é isso. Eu tenho que... Sendo que aqui é o seguinte, ó. Os ângulos internos do hexágono... 60 graus aqui. Prestem atenção. Então, aqui também é 60. Compartilhando pra cá, também é 60 aqui. Ok? Esses triângulos são todos triângulos equiláteros. Ou seja, se é 60 aqui, aqui também é 60. Aqui também é 60. E aqui também é 60. Então, aqui eu vou ter um triângulo que eu vou desenhar ele deitado ali, verde com azul, de 120 graus, ó. Porque aqui tem 120 graus. Esses dois 60 aqui dos dois triângulos são 120 graus. Então, vai ficar assim, ó. Pra você poder entender. Na hora que eu pegar o triângulo e encaixar aqui, ó. O triângulo que tá lá. Assim, ó. Vapt, Vapt. Vou ver que é um pouquinho melhor. ó, só. Difícil. Tá bom assim, ó. Esse ângulo aqui, ele mede 120 graus. Tá? Porque é 60 com 60. 120. Vou desenhar esse triângulo melhorado aqui. Vou desenhar ele melhorado, ó. Ele é assim, assim. Ele é assim, assim. Fecha aqui. Show. Só que aqui embaixo é quem eu tô querendo, ó. Esse azul aqui, ó. Ó. Eu quero esse azul aqui. Sendo que se eu dividir no meio 120, vai ficar 60 pra um lado e 60 pro outro. E esse lado aqui mede raiz de... Porque esse lado aqui verde, ele é, na verdade, o roxo, né? Que é o hexágono. Ele tá verde, mas ele é o roxinho aqui, ó. Esse lado aqui mede raiz de 5. Aqui mede raiz de 5. Aqui é 90 da altura. E aqui mede 30 pra completar 180. Então, oposto a 90 é lado, oposto a 60 é lado, raiz de 3 sobre 2. Então, esse pedaço aqui vale raiz de 5 opa, tá louco. Esse pedaço aqui de baixo vale raiz de 5 que é lado, raiz de 3 sobre 2. Se quiser, faz um seno, posseno aqui, que eu fiz logo pelo macete que eu conheço, tá? Lado, raiz de 3 sobre 2. É oposto a 60. oposto a 30 é metade do lado, oposto a 60 é lado, raiz de 3 sobre 2. Só fazer um seno que você vai encontrar aqui, ou um posseno você vai encontrar esse lado, que na verdade vai dar raiz de 15 sobre 2. Se aqui é raiz de 15 sobre 2, como são dois pedaços iguais, porque eu só fiz até na metade, né, gente? Só fiz até aqui na metade. Como eu quero saber tudo, é duas vezes raiz de 15 sobre 2, raiz de 15 sobre 2 aqui, raiz de 15 sobre 2 aqui, ó. Duas vezes raiz de 15 sobre 2 vai dar um total de raiz de 15. Faz vezes 2, né? Aí vai cortar o 2 embaixo, raiz de 15 sobre 2, vezes 2 vai dar raiz de 15. Então, esse lado aqui mede raiz de 15. aí eu consigo chegar na área desse retângulo para fazer a área da base vezes altura. Quem é a área do retângulo? Que é a área da base do retângulo ali. Raiz de 5 vezes raiz de 15. Que vai me dar um total. Olha só, eu vou nem mexer aqui assim, não. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar indicado. 5 é 5 e 15 é 3 vezes 5. 2 e 5 vai dar 5 ao quadrado. Ou seja, esse 5 e 5 vai sair. Vai dar 5 raiz de 3 nessa área da base. Centímetros quadrados. Só que eu quero volume. Igual aqui, aqui eu esqueci de botar também, centímetro quadrado nessa área da base aqui. Então, só que eu quero encontrar o volume. Vamos lembrar aqui, então, eu quero o volume da pirâmide de cima. E aí, notei uma situação. Vou escrever a fórmula do volume aqui de novo. Por isso que é sempre bom escrever a fórmula. Volume da pirâmide é a área da base 1 área da base vezes a altura sobre 3. Sobre 3. Esse é o volume da pirâmide. A área da base vezes a altura sobre 3. Olha, em cima eu não fiz o sobre 3, hein? Aqui, ó. Volume dessa pirâmide, eu não fiz o sobre 3, ó. Vou até melhorar aqui, eu vou fazer essa daqui, daqui a pouco eu volto lá pra consertar aquela. Qual vai ser o volume da pirâmide retangular? Volume da pirâmide retangular. Quem é a área da base? Que eu já tenho. 5 raiz de 3. Tá aqui, ó. Base vezes a altura. Né? 5 raiz de 3. A área da base é 5 raiz de 3 vezes a altura que é 3 sobre 3. Corto 3 com 3. O volume da pirâmide retangular é igual a 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume da pirâmide retangular. Agora, aqui em cima eu não dividi por 3, não. Volume da pirâmide hexagonal. Fiz a área da base que tá aqui vezes a altura só que tinha que ser sobre 3, ó. Vou ter que apagar aqui, ó. Vou escrever de novo. A área da base 15 raiz de 3 sobre 2. Vou fazer assim, ó. Põe o sobre 3 aqui embaixo de uma vez. A área da base 15 raiz de 3 sobre 2 vezes a altura que é 6. Lembrar de botar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, a área da base vezes a altura é tudo sobre 3. Volume da pirâmide hexagonal é igual... Dá pra dividir esse 2 com 6 que vai dar 3. Ficaria 15 raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes 3 que sobrou aqui. Porque o 2 vira 1, né, gente? 1 não precisa colocar nada. Tudo sobre 3. Corta esse 3 de cima com esse 3 de baixo 15 raiz de 3. Volume da pirâmide hexagonal igual a 15 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, agora é só juntar o volume do sólido final. Ok? Deixa eu pegar aqui, ó. Ficou bonito. volume do sólido que foi gerado é igual a 15 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 que vai dar volume do sólido é igual a 20 raiz de 3 centímetros cúbicos. Aí sim. Ok? Aí sim. Vamos agora ir para a próxima questão. 63. Determine o volume de cada uma das pirâmides sabendo que suas bases são formadas por polígonos regulares. Pô, que polígono esse aqui, ó. Deixa eu ver quantos lados que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base hexagonal novamente. Né? É uma pirâmide oblíqua, né, gente? Entrinada. Mas cálculo é o mesmo. Vou colocar aqui de novo a fórmula para não esquecer. Volume da pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. Tem que achar essa área da base primeiro aí. É um hexágono de lado 2. Hexágono de lado 2. Deixa eu ver se tem um hexágono que tem. Ó. Mesma coisa aqui, ó. hexágono de lado 2. Então, eu tenho que fazer 6 triângulos. Sabendo que aqui mede 2, né, 2 centímetros. Aqui mede 2. Tudo mede 2, ó. Então, aqui é 2, aqui é 2. por quê? Porque aqui é 60 graus, gente. 60 graus, se esse lado é igual a esse, aqui é 60 também e aqui é 60. Então, nós temos triângulos equiláteros. Então, vamos fazer 6 áreas de triângulos equiláteros. A área da base é igual a 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 4, então 4 vai se espar fora com 4. A área da base vai dar 6 raiz de 3 centímetros quadrados. e o volume dessa figura é igual à área da base que é 6 raiz de 3 vezes a altura que é 8 tudo sobre 3. 6 dividido para 3 vai dar 2. 2 vezes 8 16 raiz de 3 centímetros cúbicos. já matei aqui letra A. Letra B polígono irregular então aqui é um triângulo se é regular ele é tudo 6. A área de um triângulo de lado 6 6 6 6 já vou na forma do equilátero aqui. A área da base lado ao quadrado 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 a área da base aqui vai dar 36 né raiz de 3 a área da base 9 raiz de 3 centímetros quadrados só que como eu quero volume a área da base vezes a altura sobre 3 na outra eu fiz sobre 3 lembrar que não esquece o botão sobre 3 vai dar errado que a gente fica com o prisma que a área da base vezes a altura pirâmide é sobre 3 1 terço então a área da base vou escrever vezes a altura sobre 3 volume tem a área da base que deu 9 raiz de 3 vezes a altura que é 13 tudo sobre 3 9 com 3 vai dar 3 3 vezes 13 vai dar 39 raiz de 3 centímetros cúbicos o volume dessa pirâmide da letra B agora o volume aqui da letra C se a base é regular é uma base quadrada 10 por 10 aqui eu tenho um quadrado de 10 por 10 a área da base todo mundo está entendendo né gente aqui é um quadrado de 10 por 10 essa é a minha base que está aqui no chão se aqui é 10 aqui é 10 também 10 10 um quadrado com 90 aqui 90 ali 90 aqui com tudo 10 que vai dar 10 vezes 10 a área da base igual a 100 centímetros quadrados e o volume e o volume é igual a a área da base que é 100 vezes a altura que é 10 sobre 3 o volume da pirâmide é igual a 1.000 sobre 3 centímetros aí se você for dividir aí vai ficar aqui é a verdade dízima porque mil por 3 não dá exato eu paro aí se você quiser botar volume da pirâmide aproximadamente você pode vai dar 333,33 centímetros cúbicos eu pararia aqui porque a gente não trabalha com dízima mas se vier a resposta assim é o aproximadamente que dá aproximadamente 333,33 centímetros cúbicos então vamos lá para o 66 aí a pirâmide irregular de base hexagonal apresentada a seguir tem uma área lateral igual ao dobro da área da base a área lateral igual ao dobro da área da base calcule a área da base e o volume dessa pirâmide olha só ele só me deu a altura da pirâmide e não me deu mais nada e a informação de que a área lateral é igual ao dobro da área da base então vou anotar isso aqui a área lateral ela é igual a duas vezes a área da base vou ter que fazer uma igualdade porque aqui é uma base hexagonal e a aresta da base aqui vai me ajudar para fazer a área lateral e a área da base então fazendo essa igualdade eu vou conseguir chegar no valor da aresta da área da base senão não mata nada tendo o valor da aresta da área da base eu consigo desenvolver aqui mas eu vou ter que fazer uma identidade de acordo com essa relação que ele disse que a área lateral é igual a duas vezes a área da base eu trouxe aqui para você lembrar quando é a lateral do triângulo aqui essa parte a gente chama isso aqui a gente lê dessa forma deixa eu pegar aqui esse triângulo aqui da área lateral esse triângulo da lateral aqui ele é visto assim aqui no meio ele tem uma altura essa altura esse g que a gente chama de apótema da pirâmide essa altura que passa aqui eu tenho que fazer a área desse triângulo eu tenho que ter essa altura aqui do meio tem que ter essa visão tem que ter essa altura do meio para poder matar fazer a área desse triângulo criar um triângulo isósceles ele tem dois lados iguais ou seja esse lado é igual a esse mas a base a base é outro valor que eu não sei vou chamar de A de aresta A de aresta pode confundir com a porta vamos chamar de X mesmo X eu tenho que achar esse lado aqui X que é a mesma coisa que aqui X essa aresta X só que essa área da lateral eu preciso desse G aqui eu tenho que ter esse G se não eu não mato e eu tenho que ter para achar esse G eu tenho que fazer um Pitágoras aqui não sei se vocês lembram da situação bem clara eu tenho o G que passa aqui deixa eu ver se eu consigo desenhar ele bem visto aqui pega minha régua para ver se é melhor tá eu acho que dá tá vendo aqui esse é o G que tá aqui eu tenho que fazer um Pitágoras dessa altura que eu tenho que já é 12 a altura o G e aqui eu tenho que ter a altura do triângulo equilátero que tá aí dentro deixa eu pegar outra cor aqui tá vendo eu tenho que ter a altura desse triângulo equilátero porque aqui dentro eu tenho um triângulo né são seis triângulos equiláteros contando aqui seis triângulos equiláteros se eu fechar para cá senão confunde o cara se bem que dá para matar aqui direto 12 aqui é a própria aresta e aqui eu também tenho como achar dá para matar por aqui também não precisa fazer isso não dá para matar aqui 12 aqui é X não vai ficar três letras porque aqui a aresta que eu quero descobrir não dá aqui eu trabalho com duas letras é vou ter que fazer o bitáculo porque senão ficam três letras esse pensamento que eu tenho aqui eu tenho um triângulo aqui dentro que é o triângulo preto esse triângulo é o triângulo esse triângulo preto que eu estou fazendo ele é um dos seis triângulos equiláteros que tem ali dentro tá a área da base vou notar aqui qual que é a área da base fazer de branco mas está aqui a área da base hexagonal é lado seis vezes lado ao quadrado raiz de três sobre quatro seis vezes a área do triângulo que é lado lado é x x ao quadrado raiz de três sobre quatro então a área da base hexagonal ela é simplifico seis com quatro vai dar um vírgula cinco um vírgula cinco x ao quadrado raiz de três se quiser deixar em fração também pode vou deixar assim por enquanto tá depois eu vejo que é melhor então aqui é igual a área lateral é igual a duas vezes um vírgula cinco x ao quadrado raiz de três eu tô colocando quanto que mede a área da base só que agora eu quero fazer a identidade com a área lateral só que área lateral o que é área lateral? aqui é g aqui embaixo é x aqui é g aqui é x lembrando aqui é o g gzinho aqui base vezes altura dividido por dois só que eu vou ficar com duas letras não me interessa duas letras aqui se eu puxar aqui pra fazer área lateral área lateral é seis vezes a área desse triângulo só que a área desse triângulo é a base x vezes a altura que é g vezes a altura que é g tudo sobre dois mas não me interessa porque eu tô com x e tô com g eu tenho que ter uma letra só eu tenho que tirar esse g pra tirar esse g eu tenho que fazer um pitágoras aqui nesse triângulo que eu desenhei rosa 12 e aqui que é azul então a área lateral aqui daria pra dividir o seis com dois daria 3 x g só que não adianta eu botar 3 x g aqui que eu vou ficar com a letra x e g eu tenho que tirar esse g aí que eu tô vendo aqui um triângulo esse triângulo tá com azul rosa e 12 esse azul aqui ele é a altura do triângulo equilátero né pensando no triângulo equilátero da base vou fazer ele aqui do lado aqui ó vou fazer ele de verde pensando no triângulo equilátero da base tá gente que é o mesmo que tá aqui ó isso aqui tudo igual são todos iguais só que eu não fiz de preto eu tô fazendo de verde esse triângulo e aquele preto ali são iguais são seis triângulos eu quero essa altura azul que é essa mesmo que tá aqui ó a altura azul que tá ali é a mesma daqui ó vou fazer bonitinho ela bate 90 graus muito bonitinho agora sim é essa altura aqui que eu quero pra chegar nessa altura você pode ver lá o macete que eu usei a outra questão lá de cima h a altura do triângulo equilátero de lado quem? quem é o lado? x x x você sabe que aqui é 60 que dividir por 2 vai ficar 30 90 e aqui é 60 esse aqui é oposto a 60 oposto a 60 é o lado raiz de 3 sobre 2 quem é o lado nesse caso? x então a altura é igual ao lado que é x raiz de 3 sobre 2 no nono ano eu ensino muito isso altura do triângulo equilátero lado raiz de 3 sobre 2 senão você faz aqui seno ou cosseno que você vai encontrar essa altura eu já fiz isso em outra questão já x raiz de 3 sobre 2 essa é a altura no lugar dessa altura aí eu vou fazer um Pitágoras agora aqui ó com esse triângulo grandão aqui ó vou puxar ele pra cá aqui é um triângulo que tem quem? 12 aqui é 12 estou botando porque senão o preto não vai aparecer tá? aqui é o g e aqui é o azul quem é o azul? que eu encontrei ali ó que é essa altura deitada x raiz de 3 sobre 2 eu tenho que fazer esse Pitágoras para encontrar esse g em função do x para poder substituir ali ó então fazendo esse Pitágoras aí ó eu vou encontrar hipotenusa ao quadrado g ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x raiz de 3 sobre 2 g ao quadrado é g ao quadrado igual a 144 mais x ao quadrado vezes 3 que vai sair da raiz sobre 4 ó melhorando isso tudo aqui pra cá vai vir 4 pra cá vai vir 4 por que chãozinha mais pesada pra cá vem 4 4 4 na verdade eu quero achar g né nem preciso eu quero achar g eu quero vir aqui no lugar desse g e botar isso aqui posso parar aqui ó g é raiz disso g igual a raiz disso tudo raiz de 144 mais 3x ao quadrado sobre 4 esse é o g porque aí aqui a área lateral 3xg ó como é que tava a comparação que eu tô fazendo a área lateral é igual a duas vezes a área da base a área lateral tava aqui 3xg só que com duas letras eu não consigo matar vou vir aqui no lugar do g e tem que botar aquele g lá pra encontrar o x vai ficar 3x no lugar do g eu tenho que botar isso tudo aqui ó raiz de 144 mais 3x ao quadrado sobre 4 no lugar do g 144 mais 3x ao quadrado sobre 4 igual a 2 vezes 1,5 vai dar quanto vai dar 3 3x ao quadrado raiz de 3 né 3 2 vezes 1,5 3x ao quadrado raiz de 3 olha letra pra um lado primeiro pro outro eu sei que esse 3 aqui vai cortar com esse 3 só dividir os dois lados por 3 esse x vai cortar com x daqui esse x vai cortar com x daqui então vai ficar o que? corta um x daqui com um x daqui que sobra um x vai ficar raiz 144 mais 3x ao quadrado sobre 4 é igual a x raiz de 3 aqui é uma equação irracional perdão igual a x raiz de 4 igual a x raiz de 4 é irracional o letra é dentro da raiz vou ter que levar o quadrado dos dois lados pra tirar essa raiz quando eu levar o quadrado dos dois lados essa aqui outra cor eleva o quadrado lá de cá eleva o quadrado lá de lá vai tirar da raiz essa raiz tem que morrer corta a raiz vai ficar 144 mais 3x ao quadrado sobre 4 é igual a x ao quadrado que vai levar e o 3 sai da raiz vezes 3 vai ficar 3x ao quadrado aqui tia MMC MMC é 4 pra cá vem 4 pra cá vem 1 pra cá vem 4 MMC é 4 4 vezes 1 4 4 vou dizer aqui 1 4 4 vezes 4 16 vai 1 4 vezes 4 16 com 1 17 vai 1 4 com 1 17 é 36 576 mais 3x ao quadrado igual 4 vezes 3 12x ao quadrado manda esse x ao quadrado pra lá pra acompanhar o outro 12 vai dar 9x ao quadrado igual a 576 576 dividido por 9 dá exato vamos ver 576 dividido por 9 57 vai dar 6 9x6 54 sobra 3 36 por 9 dá 4 4 vezes 9 36 nada 64 x ao quadrado igual a 64 que lindo x igual a 8 raiz de 64 x igual a 8 se x é 8 agora eu acho a área da base que é um né ele que é a área da base a área da base tá aqui ó só substituir aqui nesse cara eu já tinha feito a conta toda 1,5 x ao quadrado raiz de 3 então a área da base é igual a 1,5 x ao quadrado 8 ao quadrado 1 local vezes 8 ao quadrado raiz de 3 então a área da base é igual a 1,5 vezes 64 vezes raiz de 3 1,5 vezes 64 vai dar 64 com 32 vai dar 6 6,3 9 a área da base igual a 96 raiz de 3 centímetros quadrados e o volume volume é a área da base vezes a altura que é 12 que eu me lembro é 12 vamos conferir aqui 12 dividido para 3 então vai dar 12 por 3 dá 4 4 vezes 96 4 vezes 6 24 vai 2 4 vezes 9 36 com 2 38 374 raiz de 3 centímetros cúbicos centímetros centímetros cúbicos 184 raiz de 3 centímetros cúbicos que eles estão dando a mostra show 2 2 2 2 2 2 3